E aí moçada do canal E aí galerinha, bom dia pra vocês Muito obrigado aí por você estar Assistindo aí Nossos vídeos Galera, hoje eu vim aqui ver se eu conseguia Ver se eu consigo, né, fazer alguma filmagem aqui Ou de um lambuzinho ou dos corunis, galera Acompanha aí Acompanha aí nessa jornada E vamos que vamos Bora lá, vamos começar nossas brincadeiras Olha aí gente, olha Cheguei nesse barreirinho agora O tanto de patos aí, olha Galinha d'água ali, olha Mergulhão Cara, tem demais, velho Olha aí galera, olha Olha o tanto Paturi Caraca, velho Tu é tudo Que show, velho Que show, velho Que show, olha Olha eu com minha carabina aqui Galera, hoje eu vim só observar, beleza Vim dar uma observada no mato Vim dar uma observada no mato E como é que tá as coisas Cheguei nesse Nesse açudinho aqui, olha Coisa linda Encontrei Só paturi, galera Eita, isso dá um assado muito gostoso Tem um tetel ali no meio Esse espacinho branco aqui Que eu não sei o que nome é A galinha d'água lá na frente Mergulhão aqui, galera Tem mergulhão aqui, olha Cara, esse Esse açudo aqui é show, hein Tem demais Caraca, velho Oxe, daqui onde eu tô Dá o quê? Uns Uns 40 metros daqui pra lá É a lona daqui Se fosse pra tirar Voaram Cara, que show Que show, velho Tem mais mergulhão aqui, galera Olha, olha o tanto aqui, ó Tem dois aqui Olha, um deles aqui, ó Tá bom Bora atrás de Bora atrás do 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 Langô Ou do Scuroni, galera Vamos lá Aí, pessoal, olha Eu não tinha visto mais ali, ó Marreca Aqueles que eu tava filmando Era paturi Esse daqui é a marreca agora, ó Essa E a outra Cadê a outra? A outra aqui, ó A marrequinha Um casal de marreca Ó, as paturias voltaram de novo Sentaram lá Na frente, ó Na frente, ó Veio lá, ó Cara, que show, velho Que show Olha Aqui, ó Outro casal de marreca Três ali Tem três ali Deixa eu ver se dá pra pegar Aqui, ó Vai duas aqui E a outra aqui na frente Deixa eu ver se dá pra pegar ela aqui Olha ela aqui, ó Deixa eu dar uma foto nela Olha ela aqui, ó Três Com as outras ali Que tá aqui na frente Cinco marrequinhas E os paturi Nem contei Tinha um mói Cadê o reguinhão Cadê o reguinhão? Olha eles aqui, ó Então é isso, galera Beleza? Valeu Tamo junto Dá teu like aí E se inscreve no canal Beleza? É show